Curiosidade sobre o Paraná Você sabia que o Paraná é conhecido como a Rússia Brasileira? O Paraná é o 15º maior estado do Brasil e também o 5º mais populoso. O estado surgiu em 1854, quando foi emancipado do estado de São Paulo. Curitiba é a 8ª maior cidade do país e é considerada a capital mais fria do Brasil. A principal economia do estado é a agricultura. As principais gírias são piá, guria, jaguara, jacu, freaca e pior. Você sabia que salsicha no Paraná é chamada de vina, principalmente em Curitiba? Se Uberlândia em Minas é a cidade dos ubers, Rolândia no Paraná é a cidade do quê? Deixa aí nos comentários. Possui o 2º maior porto do Brasil, o porto de Paranaguá. A usina de Itaipu é a 2ª maior usina hidrelétrica do mundo, o que faz do Paraná o maior produtor de energia elétrica do país. A cidade de Umuarama possui uma réplica da Torre Eiffel. E é lá que os ratos gigantes, conhecidos como capivaras, correm atrás dos cachorros. E aí pessoal, se você gostou, me segue, curte e vai lá no canal do YouTube e me segue lá no Insta, beleza? Valeu!